Olá! Ative as legendas para você entender tudo o que eu estou falando. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vou Aprender Português. Meu nome é Diego Bryan e eu sou professor de português para estrangeiros. Uma coisa que muitos estudantes me falam é que às vezes entendem os meus vídeos, entendem como eu falo, mas quando assistem alguma outra coisa, algum outro vídeo na internet, não entendem absolutamente nada que as pessoas estão falando em português. E isso acontece principalmente por duas razões. A primeira razão é que como eu sou professor, eu tento falar de uma forma mais clara, que seja mais fácil para as pessoas entenderem o que eu estou falando. E na vida real, as pessoas em geral não têm essa preocupação. As pessoas simplesmente imaginam que você vai entender o que elas estão falando. Por isso, é importante você escutar o máximo possível de português para se acostumar com o ritmo, com a velocidade e com a entonação de diferentes pessoas falando português. Mas a segunda razão pela qual é difícil entender o que uma pessoa está falando é que os brasileiros são muito informais. E muitas vezes você vai ver que usamos gírias, expressões ou coisas que só existem no português falado. Uma coisa que você não aprende quando você faz um curso de português, por exemplo. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou analisar uma conversa, uma conversa informal entre dois brasileiros. Nessa conversa eu vou destacar alguns pontos, vou explicar algumas coisas que eles falam e vou te mostrar como você também pode utilizar essas expressões. As duas pessoas que estão conversando nesse vídeo são Serginho Groisman, que é um apresentador de TV, e a Sandy, que é uma cantora. Então, vamos ver o que eles estão falando. Aqui você pode ver duas coisas muito interessantes. A primeira coisa é que tanto na pergunta quanto na resposta, os dois utilizaram a palavra NÉ no fim das frases. E os brasileiros usam essa palavra o tempo inteiro. Eu já até fiz um outro vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso. Você pode utilizar essa palavra sempre que você quiser que a outra pessoa confirme que ela entendeu ou qual é a opinião dela sobre aquele assunto que você está falando. Mas quando a Sandy começa a responder, ela fala a expressão Pois é, pois é, é muito, muito comum em português quando você concorda com aquilo que a pessoa te perguntou ou com aquilo que a pessoa está falando. A gente já se viu durante a pandemia, mas só online, né? Só online. Uma outra coisa que você provavelmente já sabe, mas vale a pena reforçar, é que os brasileiros usam muito a expressão A GENTE em vez da palavra NÓS. Ah, bom, nesse tempo de pandemia, que ainda não acabou, mas enfim, você fez muitas coisas, não é? Ah, eu fiz algumas coisas, o que deu pra fazer, assim, meio à distância, dentro dos protocolos e tal, não dava pra fazer show, fiz várias lives. Nessa parte, ela usa duas expressões pra pensar em quanto ela está respondendo a pergunta do Serginho. Ela usa a expressão meio que pra falar sobre alguma coisa que ela não tem certeza, alguma coisa que ela está pensando ainda enquanto está falando. Outra coisa que ela fala é vários shows, várias lives e tal, e essa expressão é mais ou menos como etc. Quando você começa a listar uma série de coisas e você não quer falar muitas coisas. Então você diz e tal. E nessa parte, ela usa duas vezes a palavra ALIÁS. Eu já fiz também um vídeo aqui no canal falando sobre essa palavra, mas ALIÁS é uma palavra muito boa quando você precisa se autocorrigir. Você fala uma coisa, pensa que aquilo que você falou está incorreto e você pode usar a palavra ALIÁS para se corrigir. Duas delas, de duas eu não fiz o clipe, porém o resto eu fiz o clipe. Então, assim, trabalhei como deu, não consigo ficar longe da música, né? Eu só tô sentindo falta do público mesmo, porque essa é uma outra parte aí. Mas também tô planejando uma turnê pro segundo semestre, se tudo der certo, ela vai acontecer. Vai dar, tem que dar, né? E aqui, ela usa a expressão TRABALHEI COMO DEU. Nesse caso, o verbo DAR, obviamente, não é literal. E eu também já fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre todos os significados desse verbo. Nesse caso, especificamente, DAR é um sinônimo para SER POSSÍVEL. TRABALHEI COMO DEU, TRABALHEI COMO FOI POSSÍVEL. Muito bem, por hoje é só. Se você gostou desse formato, gostou desse vídeo, clica no like pra me ajudar a fazer mais vídeos como esse, e se inscreva no canal pra você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela, eu vou deixar mais dois vídeos pra você continuar aprendendo português. E aí E aí E aí